Vamos falar de amor? E não é de qualquer amor. É simplesmente o maior revival dos anos 2000. A gente sabe que o Y2K virou tendência. E assim, dizem que a gente olha para o passado para navegar o presente, olhar para o futuro. Eu acho que na verdade o povo tá é nostálgico. E nessa nostalgia, um casal que voltou depois de muitas reviravoltas foi Ben Affleck e Jennifer Lopes. Como tudo começou? Como foi o antes? Como está sendo agora? De onde saiu esse revival? É o que você vai ver aqui comigo, Breno Moreiro. Seu sommelier de tretas gringas de Tutupal. Que sou o arroba Breno Moreiro no Twitter, no Instagram e no TikTok. E seguindo todas essas redes, você faz parte do ecossistema Moreiro. E você se torna um cristal com seu brilho, mantendo o nosso ecossistema funcionando. Gente, a Jennifer Lopes, eu queria dizer que eu simplesmente amo ela de graça. A mulher é um ícone. Canta, dança, é bonita. Quer enganar a gente falando que aquela pele, aquele corpo, ela usa o quê? Azeite de oliva. Ô, Jennifer. E a gata dá o nome. Por quê? Foi ela que fez com que criassem o Google Imagens por causa do vestido que ela usou, da Versace, que todo mundo ficou ensandecido, querendo ver a imagem. Pum! O Google foi lá e criou o Google Imagens por causa dessa mulher. E não somente, foi ela que criou a cultura de nomes de chip. Jennifer foi o primeiro nome para esse movimento cultural de extrema, micicíssima importância. Então vamos de história do casal? Faz a sua malinha porque a gente vai viajar para o ano de 2002. Sim, estou muito viciado em viagens no tempo. Estou assistindo Umbrella Academy. Então, pega a sua malinha que a gente vai para 20 anos atrás, em que Ben Affleck e Jennifer Lopez se conheciam no set de gravações do filme Contato de Risco. E aí, começaram a vazar, assim, uns rumores do estúdio, falando assim, eita, nesse angu tem caroço. Porque eles estavam sentindo ali que o casal tinha uma química, né? Um pouco de Chloe cantando. E essa química nas telas estava transparecendo, né? Para quem estava ali ao redor, falando, eita, vocês querem um quarto. E aí, no dia 24 de julho de 2002, aniversário de Jennifer Lopez, Leonina. Como agradar uma? Fazendo apenas uma festa de aniversário surpresa, para ela se sentir querida, amada pelo povão. Digamos que foi nessa festa que teve o primeiro momento do casal. Trocaram carícias, umas bitocas, umas cochichadas aqui, ó, uma mão na nuca. Todo mundo, né, que estava lá na festa, ficou assim, eita, só que, gente, a Jennifer Lopez estava casada. E esse era o segundo marido, o Chris Judge, feio, coitado, perto do Ben Affleck, ele ficou feio. E aí, menina, dois dias depois, 26 de julho, a Jennifer, ela falou assim, vou separar. Ah, eu vou separar. Ô, Jennifer. Só que esse negócio da festa dela não tinha imagens para provar. E assim, a gente, público, a gente gosta de ver imagens para falar, eita, aconteceu mesmo. Pois bem, não demorou, a revista People pegou eles no flagra. E é importante destacar que estamos falando do ano de 2002. A década dos anos 2000 foi, assim, o auge dos paparazzi. Eles eram fogo no zoolo, e queriam tirar foto de tudo e de todos. A revista People falou assim, olha, vou te pagar 75 mil, e eu quero uma foto desses dois beijando. E não deu outra. Porque eles foram flagrados dando um beijaço num Bentley. Nossa, um beijo chique, né? Com categoria. E aí, gente, depois disso, não precisava mais esconder o romance, né? Ben Affleck se tornou realidade. Ben e Jennifer. Ben Affleck. Esse chip não só se tornou realidade, mas abriu caminho para Rangelina, Hobson, Kimmy, hein? Eu adoro fazer nomes de chip, tá bom? Muito obrigado, J-Lo. E aí, gente, esse casal virou a sensação, né? Uma latina e um americano, um gringo. Ela aqui de Juicy Couture. Ele aqui de padrão, né? Anos 2000. E o Ben Affleck é bonito, né? E a Jennifer Lopes é bonita, né? Você imagina? Se eu tivesse tido um menino. Não tá tarde, hein, Jennifer Lopes. E aí, era eles pra tudo quanto é lugar, né? Premiações, jantarzinho romântico. E claro, que a Jennifer Lopes, aparecida do jeito que ela é, lembrando que o Ben Affleck também é leonino. Ela tratou de encaixar ele num clipe dela. Mas não era qualquer clipe. Jenny from the block. Assim, então, sem mais, sem mais. Assim, assim, Jenny from the block. E o Ben Affleck apareceu simplesmente dando um tapão na raba da Jennifer Lopes. Gente, isso é um marco da carreira Bennifer, né? Os dois leoninos, assim, lá no auge. Numa lancha. Belíssimos. E aí, o que começou no início de 2002, no final do ano, eles já estavam noivos. Esse anel, detalhe que foi avaliado em 2 milhões e meio de dólares. Dois milhões e meio já é muito hoje. Você imagina em 2002. Eu amei o anel, que ele é meio rosadinho. Nossa, uma pedrona, uma chulapa de uma pedra. E assim, o pedido de noivado não foi qualquer coisa, não. Isso, quem contou foi a própria Jennifer, tá? Que o Ben Affleck, um homem muito romântico, né? Fogo com fogo, leão com leirão. A chama deles dois ardendo para sempre. É só se encruzar o olhar. Esse homem, para fazer o pedido, simplesmente foi na casa da mãe da J.Lo. E montou uma cena de cinema. Espalhou lençol para tudo quanto é lugar. Flores, velas. E não somente, colocou um I'm Glad tocando no fundo. Música da J.Lo. Ele montou um oásis do amor. E falou assim, J.Lo, quer ser minha noiva? E ela disse, Yeah, I'm still, I'm still. E aí, tava tudo bem, as mil maravilhas, né? Os dois, a 100, 200 por hora nesse romance. Chega 2003, começou a rolar um boato de que o Ben Affleck estava em um clube de striptease no Canadá. Pô, que homem safado, né? O cara tava com a Jennifer Lopes. Pouco tempo depois, teve uma entrevista do casal para a Diane Sawyer. Que é uma entrevistadora lá dos Estados Unidos, bem problemática. Eu nunca vou esquecer o tanto que ela distratou a Britney. Só que logo depois que essa entrevista do casal foi veiculada, começou a circular essa notícia da traição. Você tá sentindo que tem um clima de novela nesse romance, né? Não é pra menos realmente uma novela e é só o começo. O desenrolar deste enredo é que ele não só tinha saído, como teria levado uma stripper pra casa. Ben Affleck. Oh, deixa de ser podre. E aí, você acha que a J.Lo deitou pra macho? Você acha sim ou não? Pois bem. Ela deitou. Em uma entrevista, ela falou assim, não, gente, aumentaram a proporção das coisas que aconteceram aí. O Ben Affleck tava saindo apenas de boa com os amigos, né? A Noite dos Meninos. Lembra que eles estavam gravando um filme, né? Em agosto de 2003, lançou o tal filme, Contato de Risco. E aí teve o tapete vermelho. Os dois tinham que comparecer juntos. E sim, tudo isso tinha acontecido em menos de um ano. Os dois são rápidos, né? Eu falei, fogo com fogo. Leão com leão. Só que o filme, ele não rendeu tanto dinheiro quanto era pra render. Flopou, né? Flopou, pura e simplesmente. Só que isso não era a maior preocupação de todo mundo, não. O que mais chocou o público foi a forma que eles estavam agindo no tapete vermelho. Porque assim, pensa, era o casal modelo. E aí eles estavam frio, xoxo, manco, capenga, lá no tapete vermelho. O povo, uai. Como assim? E mais uma vez, vamos de boato. Gente, os anos 2000 eram pura fofoca. E aí o povo começou a falar, não, que não tá indo muito bem. Que esse casal, o Benáfra que pisou na bola. E o casamento dele estava marcado pra acontecer em setembro. Um mês depois desse tapete vermelho. Um dia antes da data marcada, veio a bomba dizendo que esse casamento estava cancelado. O motivo que eles deram pra ter cancelado o casamento é que o assédio da mídia estava demais. Eles até cogitaram fazer três casamentos diferentes com dublê só pra despistar os paparazzi. Olha o nível de loucura, meu Deus do céu. Os paparazzi a bublé das ideias e os famosos também ficando. E aí falaram também que esse foi apenas um de muitos motivos pra que o casamento que era pra acontecer perdesse a essência. E aí em janeiro de 2004 foi publicado que Ben Affleck e Jennifer Lopes terminaram. A Jennifer Lopes a gente percebeu que as coisas com ela é rápida, né? Namorou, noivou, disse que vai casar, depois não casa. E ela superou essa coisa com o Ben Affleck de certa forma muito bem, muito rápido. Porque em junho de 2004, cinco meses depois que ela terminou com o Ben Affleck, ela casou com o Mark Anthony, que era um amigo dela já de longa data. E aí o tempo passou, eles tiveram um casal de gêmeos, Emme e Max Muniz, em 2008. E aí esse casamento deles durou muito tempo, durou até 2014. Fazendo as contas, são 10 anos de relacionamento. Eu não acho o Mark Anthony bonito, mas eles formam uma família bonita, né? O filho da Jennifer Lopes é igualzinho o Rico, de Hannah Montana. A filha dela, muito rebeldezinha, gosto. Ela tem um cabelo azul, todo dia ela tá mudando de cabelo. Enquanto isso, o Ben Affleck já tava também dando escorre dele. Em outubro de 2004, outra Jennifer entrou na vida dele. A Jennifer Garner. Sim, Jenna Rink, de de repente 30. A Electra, eu sou pacidado com essa mulher. E o Ben Affleck tinha que lamber o chão por onde ela passa. Mas enfim, vamos continuar. Vale dizer que esse relacionamento não veio assim, ó, do nada. Porque os Kingos gravaram Demolidor, um filme que eu também amo. Pra mim, eles já eram um casal. Porque o homem que gosta de namorar a gente que trabalha junto com ele, né? E o filme saiu em 2003. Então eles já se conheciam há mais tempo que isso, né? Pra chegar até 2004. Mas enfim. Simplesmente, pra alegria dos fãs, o casalzinho Demolidor e Electra se tornaram reais. E o Chip continuou, né? Benefer. Gente, esse Ben Affleck é muito safado, né? É mais um romance de set de gravação. Além de ser outra Jennifer, é também uma mulher do signo de fogo. Só que dessa vez, a Jennifer Garner é a Ariana. E aí, a Ariana com o Leonino, gente, virou um casal de coelho, né? Tanto é que eles tiveram três filhos. A Violet, em dezembro de 2005. A Serafina, em janeiro de 2009. E o Samuel, em fevereiro de 2012. O Demolidor e a Electra, ó. Pra mim, eles eram um casal perfeito. Desculpa, J-Lo, mas eu também era muito fã desse casal. E 11 anos depois, quando tudo parecia bem, rolou o escândalo da empregada. Gente, como safado. Isso foi em 2015, quando milhares de revistas começaram a falar que ele tava tendo um caso com a babá. Claro que eu fiquei destruído no chão, porque... Ela não merece isso. A história que circulou na época é que essa babá foi contratada pra cuidar das crianças durante as férias do casal. E aí, quando a Jennifer descobriu a traição, simplesmente, ó, tchau, babá. Só que o Ben e a babá continuaram se encontrando. E aí, o safado teve a pachorra de negar que, não, não, a gente não tava tendo um caso, não. E teve flagra dos dois. Gente, o Ben Affleck é tão tinhoso que a People soltou na época que ele não só estava brigando a babá em um hotel, com direito a contas pagas, inclusive. O hotel era o Bel Air, que fica em Los Angeles, numa área muito nobre da cidade. E aí, claro, que pode acrescentar aí mais uma separação pra carreira dele, também por traição. E aí, gente, durante os anos que se seguiram, J.Lo e Ben Affleck sempre se trataram, se referiram um ao outro com muito carinho e respeito. A J.Lo, inclusive, passou um grande pano pra esse homem, falando que o que acabou com o relacionamento deles, na verdade, foi o assédio da imprensa. que não saía do pé deles, que não dava liberdade, pipipi, popopó. E em 2014, a J.Lo lança um livro chamado True Love. Gente, eu amei essa capa do livro bem revista da Avon. Amei muito, de verdade. E aí, ela falou sobre o período, assim, turbulento, entre anunciar a separação do Ben Affleck e casar com Mark Antony. E aí, eu gostaria de fazer uma citação aqui do livro. Busquei conforto em outra pessoa, tentei encontrar alguém que pudesse me fazer, sentir amada e querida na minha hora, 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 mais solitária. Mark voltou à minha vida três dias depois, que eu deveria estar no altar dizendo sim para outra pessoa. I'm still, I'm still Jamie from the block. Sim, eu amo essa música, ponto final. Nesse tempo de solteira, a J.Lo não dormiu no ponto. Ela pegou o Casper Smart, gente, dançarino, bonito. O Drake, um gostoso, porém podre, e o Alex Rodrigues, o mais feio da carreira dela, né? Vamos combinar. Nós tem um ranço desse homem. Um parênteses que eu quero me aprofundar um pouco nessa relação dos dois, J.Lo e Alex Rodrigues, é que eles ficaram noivos por dois anos. Eu acho que ela se apegou muito rápido a esse homem, achando que, envelhecer ao lado dele, mas, enfim, a vida provou para ela, graças a Deus, que não ia ser esse homem. Sobre o anel de noivado, os especialistas sugeriram à revista People que o valor estava estimado entre um milhão ou mais de cinco milhões de dólares, enquanto que o diamante poderia ter onze, quinze ou vinte quilates. Lembrando que esse tal de Alex Rodrigues ficou conhecido por jogar beisebol nos Estados Unidos, ou seja, o homem é montado na grana, porque só lá que esse esporte tem sucesso, né? No resto do mundo ninguém entende nada do que eles estão fazendo ali com aqueles tacas, com as bolas, etc. Tanto é que ele tem até uma alcunha lá nos Estados Unidos, que é A-Rod. E aí eles viraram uma grande família, né? Juntou os Fidelis com os Fidela e quando você pensa que não terminaram. Fontes disseram que quem terminou com o relacionamento foi a própria J-Lo. Isso porque mais uma vez surgiram boatos de traição e a mulher não conseguia mais confiar nesse homem. E ela falou assim, quer saber? Caia. Se saia. E aí, enquanto a J-Lo terminou o relacionamento com o Alex Rodrigues, o Ben Affleck tava na fossa e tava numa fase bem ruim da vida dele. Isso porque o último romance do Ben Affleck foi com a Ana de Armas. E assim, merece um capítulo especial na nossa novela. Vamos lá? Cenas do próximo capítulo. Porque os dois, Ana e Ben, namoraram durante a pandemia. Começou lá em 2020, passaram boa parte do isolamento juntos e terminaram em janeiro de 2021. Romances de pandemia, gente, ainda mais esses famosos que do nada vai morar junto. É tenso, né? Se o romance não sobreviveu na pandemia, que foi um esquema mais intenso, eu acho que não sobrevive mais. Se você tem um que sobreviveu, é pra vida inteira. Se você não concorda, dá aí um exemplo bem sucedido também. Quero ouvir. Outro boato sobre o motivo deles terem terminado é que a Ana de Armas queria um bebê do Ben Affleck. E ele falou assim, não, não, porque o homem já tem três, né? E aí, essa época que ele tava assim com a cara mais xoxo de cachorro arrependido e eu vou te explicar o porquê. Esse relacionamento com a Ana de Armas foi importante na vida do Ben Affleck porque ele tava passando por uma fase barra pesada, né? Porque o alcoolismo, o vício em álcool do Ben Affleck puxou a vida dele pra baixo fortemente. Tanto é que esse foi um dos motivos além da traição pra Jennifer Garner terminar com esse homem. Sim, Jennifer Garner que é o meu cristal simpático angelical de 30 quilates resistiu a esse homem depois de muito sofrimento. Tudo pra manter a família unida porque ela amava ele e eu acho que ela ainda sente um carinho muito grande por ele. Mesmo eles não estando mais juntos. É o pai dos filhos dela, né, gente? Tanto que mesmo depois de separados quem tava lá dando apoio pra ele buscando ele na rehab era a própria Jennifer Garner. Vide essa foto aqui de 2018. Uma vibe tensa dentro do carro. Já desde parênteses vamos voltar a Ana de armas porque uma fonte disse o seguinte abre aspas desde que Ana entrou na vida de Ben ficar sobra se tornou mais fácil pra ele. Ela entrou na vida dele e deu a ele tudo que ele quer e precisa em uma parceira. Ele está muito satisfeito com a Ana e não está procurando mais outros métodos de enfrentamento ao alcoolismo. Ela tem uma personalidade cheia de vida e é uma atriz muito talentosa. Sim, ela vai fazer a Marilyn. Ela é muito solidária e não faz festas ou faz do álcool uma grande parte de sua vida. Não é o que eles fazem como um casal ou que seja parte de seu relacionamento. Ele realmente não sentiu vontade ou necessidade desde que eles entraram no relacionamento. Necessidade ou vontade é de beber, tá? Foi informado também que ele estava malhando e muito concentrado na família. E no fim a pobre da Ana ainda teve que sair de Los Angeles porque não estava aguentando a pressão da mídia. O bichinho não podia fazer nada. Inclusive, por exemplo, assim, só pra ilustrar a pressão que a mídia colocava em cima desse casal, os paparazzi que ficavam de plantão na frente da propriedade deles fotografaram saindo da casa uma pessoa indo jogar uma Ana de armas de papelão em tamanho real no lixo. Oi? E aí, gente, o mundo não dá voltas. Ele capota e vamos de Benefer 2.0. Eis que Ben Affleck e J.Lo foram vistos juntos numa situação bem curiosa que eu, inclusive, preciso citar aspas aqui. O pessoal da segurança o pegava em um local próximo e o deixava em casa depois de passar algumas horas na casa dela, disse uma fonte. Muita gente rebatia as ideias de que eles estavam juntos de novo dizendo que eles eram somente bons amigos e nada mais além disso. E aí, depois, eles foram vistos juntos em Miami e os fãs mais atentos repararam um detalhe genial. Ben Affleck estava usando o mesmo relógio que ele aparece no clipe de Jenny from the Block. E aí, em maio de 2021, eles fizeram uma viagem para o estado de Montana. Sim, a cidade natal de Hannah, Montana. Abre aspas. Eles realmente se importam com o outro e continuaram exatamente de onde pararam, disse uma fonte ao canal e sobre o casal. E aí, junho de 2021, veio finalmente o flagra do beijo dos dois. E esse beijo aconteceu no Nobu, né? Sempre no Nobu, o restaurante dos famosos de Los Angeles. E aí, de novo, no aniversário dela, 24 de julho, já não dava mais para esconder porque ela passou o aniversário em uma lancha e aí saiu foto dos dois muito nos chameguinhos. Ela de biquíni, ele com a mão no rabão dela, de novo, gente, repetindo a mesma cena de Jennifer on the Block. Claro que essa notícia foi um frisson e teve gente simplesmente vivendo por esse romance resgatado do passado. Tanto que ela foi na Ellen dar uma entrevista toda apaixonadinha. A Ellen não estava se segurando para saber como que foi o reencontro desse casal. Essa entrevista aconteceu no dia 9 de fevereiro de 2022. E em abril eles ficaram noivos. Sim, de novo. Dessa vez, a JLo revelou que esse pedido de noivada aconteceu enquanto ela estava tomando um banho de espuma. Abre aspas. Sábado à noite, enquanto estava no meu lugar favorito da terra, tomando meu banho de espuma, meu lindo amor, se ajoelhou e me pediu em casamento. Fui pega totalmente desprevenida e apenas olhei em seus olhos sorrindo e chorando ao mesmo tempo, pois a ficha não caía que depois de 20 anos isso estava acontecendo tudo de novo. Eu estava literalmente sem palavras e ele falou e ele falou isso é um sim? Eu disse sim. Claro. Isso é claro que é um sim. Dessa vez, teve casamento e foi um casamento muito mais íntimo do que eles planejaram lá no passado. Ao invés de três cerimônias fake, a gata simplesmente brilhou com três vestidos de noiva diferentes. O primeiro casamento deles aconteceu em Las Vegas. Ela postou no Instagram, deixou todo mundo alvoroçado e segundo ela abre aspas. Ontem à noite voamos para Las Vegas. Ficamos na fila para obter uma licença de casamento com outros quatro casais, todos fazendo a mesma viagem para a capital mundial do casamento. Atrás de nós, dois homens deram as mãos e se abraçaram. À nossa frente, um casal que fez uma viagem de três horas de Victorville no segundo aniversário de sua filha, todos nós desejando a mesma coisa, para que o mundo nos reconhecesse como parceiros e declarasse nosso amor ao mundo através do antigo e símbolo quase universal do casamento. E aí, eles trocaram os votos e também as alianças que eles querem usar para o resto da vida. Gente, as fotos desse casamento, que fofura, o tanto que o Ben Affleck é bonito e eu amei o blazer dele branco, ela de noivinha bem clichê, de velzinho. Ai, gente, que casal. E aí, não pense que assim, eles iam só casar em Las Vegas e Tutubal, porque teve uma segunda cerimônia. E dessa vez, eles esbanjaram. Essa cerimônia de casamento durou três dias. E foi uma cerimônia muito chique que aconteceu na casa do Ben Affleck, que fica na Geórgia. E ela começou no sábado 20 de agosto. Dessa vez, como eu disse, foi bem discreto. E aí, são pouquíssimos detalhes. O que se sabe é que esse casamento foi realizado na mansão do Ben Affleck, que fica em Riceboro. E assim, essa humilde propriedade supostamente tem nada mais, nada menos do que três casas, na verdade, ali no lote. A casa principal tem três quartos e cinco banheiros. A outra casa maior foi apelidada de Oister House. Tem 900 metros quadrados, se eu tiver feita a conversão de pés para metros. E conta com cinco quartos comuns, três suítes master e beliches rústicos para os hóspedes mais jovens. E aí, essa cerimônia foi celebrada na companhia de amigos e familiares próximos. Só que, o que deixou todo mundo com o queixo lá no chão, de boca aberta, foi a entrada da J.Lo que estava simplesmente... Não é, já é bonita. Você imagina ela com um vestido chique, bem feito, bem costurado, bem desenhado. Se você tiver de pé, senta, porque vale a pena para não cair duro no chão. O vestido foi Ralph Lauren. Gente, o croquis já estava maravilhoso e como que o croquis ficou a cara dela, né? Passado. O vestido eu achei muito chique, porque aqui ele parece uma camisetinha, aí tem frufru, um véu grosso, concentrado, e a cauda desse vestido, gente. Meu Deus do céu! A maquiagem impecável, quem maquiou ela foi o Chris Appleton, que maquia a Kika também, tuto pau. Ela também usou outros dois vestidos, que devem ser lá para recepcionar os convidados, jantar e etc. O outro vestido foi esse mais justo, com umas pedrarinhas bordadas aqui no decote. Maravilhoso! E o véu era um capuz e não ficou cafona, caricato, não. Porque a JLo, né? É a Jenny from the block. Ela estava belíssima! E eu acho que para tirar foto, ela usou um outro vestido, que é um vestido também justo, todo bordado com colares de pérola. Ela no balanço. Gente, o moleque tem bom gosto, o Ben Affleck que é sortudo. E assim, a nossa novela Benefer, voltas e reviravoltas, chega ao fim e eu espero que esse casal seja feliz para sempre. Continue assim, lindos, lindos, apaixonados. E aí, eu queria saber de você, viu, Cristal? Gostasse do desfecho desse casal? Você imaginava que eles iam voltar depois de tanto tempo assim? Eu não imaginava quando eu fiquei sabendo, eu simplesmente pirei. E eu quero que você mande esse vídeo para todo mundo que eu quero o nosso ecossistema crescendo. Muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo vídeo, neném? Tchau! 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 Tchau!